Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou apresentar para vocês a dupla cena. Eu estava devendo fazer esse vídeo, aí é pelo menos uma semana que eu liberei ela, não tive tempo para poder gravar e explicar. Tem muita coisa nova que precisou ser feita para implementar essa funcionalidade de dupla e aproveitei e fiz algumas melhorias já no sistema. Eu vou aproveitar aqui para poder mencioná-las e descrever como é que funciona. Bom, a primeira grande diferença da dupla cena para as demais é que a dupla cena tem no seu sorteio duas faixas, a faixa 1 e a faixa 2. E tem dezenas que podem estar fazendo parte tanto da faixa 1 quanto da faixa 2. Como demonstrar isso para o usuário? Então aqui eu fiz da seguinte forma, aqui eu tenho o meu volante e quando o sistema é carregado ele carrega o último resultado cadastrado. E isso aqui não pode ser uma aposta, porque na hora que eu clicar aqui vai misturar com várias cores, o sistema não sabe que cor que pinta. Para ser representado por duas faixas vezes aqui a gente usa um separador aqui que é um tracinho, então complica muito. Então ela deu um pouco mais de trabalho. Então como é que está funcionando? Olha, as dezenas da faixa 1 estão representadas por uma cor, tipo um bordô, que é mais próxima possível da cor da loteria. A dezena da faixa 2 nós colocamos aqui no marrom, para tentar manter aí uma harmonia entre as cores, para não usar azul e verde, que não teria muito a ver. Então escolher a cor marrom, representar a segunda faixa, e aqui embaixo eu estou botando uma legenda de cores. E no preto, até para chamar mais atenção, e uma cor neutra, aquelas dezenas que fazem parte das duas faixas. Ou seja, elas foram sorteadas tanto na faixa 1 quanto na faixa 2. Aqui nesse caso, no concurso 2088, nós tivemos três dezenas, olha só, que fizeram parte tanto da faixa 1 quanto da faixa 2. Depois a dezena 08, ela está aqui e está aqui, a faixa 2. A dezena 38, ela está aqui e também está aqui. E a 48, ela está aqui e aqui. Muito interessante. E se você clicar aqui na aba de conferência, selecionar um concurso aqui, pode ser esse último mesmo, só para manter o foco aqui, navegar pelas setas do teclado, seta para cima, o sistema vai pintando para você os resultados, respeitando esse padrão de cores estabelecido na legenda. Bom, aqui para baixo, nós temos já uma mudança de comportamento. A gente agora apresenta a par, eu apresento um número, o carácter pipe, que eu estou usando como separador, e um outro número. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que na faixa 1 foram quatro pares, na faixa 2, cinco pares. Ímparas, aqui, 2 na faixa 1 e 1 na faixa 2. A soma das dezenas. A primeira faixa soma 204. A segunda faixa soma 153. Gêmeas. Na primeira faixa, eu tive duas dezenas gêmeas. Quais foram? A 11 e a 44. Na segunda faixa, eu tive uma, que foi a 44. Dezenas vizinhas. Eu só tive uma vizinhança na faixa 1. Qual foi a vizinhança? A 44 e a 45. Elas são vizinhas. E assim sucessivamente. Então, a gente utilizou o carácter pipe, para poder separar as estatísticas aqui do painel estatístico, sendo da primeira faixa com a segunda faixa. Linha e coluna. Isso aqui é a formação de linha da primeira faixa. Zero dezena na linha 1. Duas dezenas na linha 2. Zero dezenas na linha 3. Uma dezena na linha 4. E três dezenas na linha 5. Depois do pipe, eu tenho também a formação em linhas para a segunda faixa. Então, foi uma dezena na linha 1. Duas dezenas na linha 2. E assim sucessivamente. O mesmo para colunas. Até o carácter pipe, eu tenho a formação em colunas da primeira faixa. Depois do pipe, eu tenho a formação em colunas da segunda faixa. Vamos pular aqui para os filtros aplicáveis. Mudando um pouco a dinâmica dos demais vídeos. A gente tem aqui na parte de filtros, uma estatística para cada filtro. Então, soma. Se eu clicar em soma aqui, nas outras loterias só tem uma linha. Porque eu só tenho uma faixa. Na dupla cena, eu estou colocando duas linhas. Essa linha aqui, a primeira linha, é da faixa 1. E a segunda linha, é da faixa 2. Então, a soma, na faixa 1, ela teve a soma mínima de 48. A soma máxima de 259. E uma média de 153. Perceba o que é bem próximo. Embora sejam duas faixas, vocês vão ver aqui para baixo. O que acontece é que são duas faixas idênticas, de 1 a 50. E também são sorteadas seis dezenas. E a aleatoriedade, a matemática, mostra para a gente, ao longo do tempo, de todos os 2088 concursos, que há um certo balanço, um equilíbrio entre a faixa 1 e a faixa 2. Seqüência, olha lá, idênticos. Tanto na faixa 1 quanto na faixa 2, eu tive mínimo de 1, máximo de 5, média de 2. Intervalo, também idêntico. Pares, idênticos. Ímpares, olha lá. Primos. Algumas coisas mudam um pouquinho. Fibonacci. Fibonacci, eu tive um máximo de 5 na faixa 2. Enquanto que na faixa 1 foi o máximo de 4. Tudo bem? Primeira faixa do último concurso. Então, aí eu tenho que pegar faixa por faixa. Isso aqui nas outras luteirias era só o último concurso. Ou seja, dezenas do último concurso. Então, a primeira faixa, ela teve, do último concurso, do concurso anterior, mas também da primeira faixa, aqui a primeira faixa, para a primeira faixa. Uma repetição de 0, mínimo, ao máximo de 3, com a média de 1. Isso aqui é a segunda faixa, também sendo comparada com a segunda faixa do concurso anterior. Ela também mostra uma diferença. Ela já chegou ao máximo de repetir até 4 dezenas. Dezenas da moldura. A presença das dezenas da moldura, tanto para a faixa 1 quanto para a faixa 2. Retrato, gêmeos, está vendo? É tudo muito parecido. É um trabalho absurdo, porque eu tive que dobrar a quantidade de estatísticas, para no final, a gente concluir que é quase tudo igual. Olha a linha 2. A linha 2 tem diferença. No máximo, na quantidade máxima aqui. Já aconteceu de 5 dezenas na linha 2 na faixa 2. Mas no máximo de 4 dezenas na linha 2 na faixa 1. E assim sucessivamente. Outra pequena diferença aqui na linha 4. Temos algumas colunas também. Coluna 1 com diferença. Coluna 2. A 3. A coluna pode aparecer mais, porque é uma quantidade menor de dezenas. Então pode ter um reflexo maior, a repetição. Então está aqui, pessoal. Eu queria mostrar para vocês que tive essas mudanças em relação às demais. Aqui, voltando no painel de estatístico, esse aqui está de 3 de 3. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte. Essa faixa aqui, na verdade, é a que ele marcou. Ele tem que fazer um concurso. Um concurso. 267. Isso aqui é uma conferência cruzada, porque antes do pipe é a faixa 1. Então eu estou dizendo que a faixa 1, desse resultado aqui, 2068, no concurso anterior, ele teve zero dezena repetida da faixa 1 e uma dezena da faixa 2. E aí, aqui, depois do pipe, eu estou dizendo que a faixa 2 desse concurso, ela teve uma dezena da faixa 1 do concurso 2067 e nenhuma dezena da faixa 2 do concurso 2067. Então isso aqui está cruzada, por isso que o pipe aqui corre e dois números de cada lado deles separados. Isso aqui quer dizer a faixa e o que ela fez para a faixa anterior 1 e 2. E aqui também 1 e 2. Tá bom? E é complicado entender, imagina desenvolver. Mas foi isso aqui. Bom, e aí com as dezenas marcadas aqui, se você clicar em qualquer uma, o sistema vai apagar, para não confundir essa legenda de cores, né? E vai colorir já no cor da loteria. Cliquei aqui, já estou fazendo uso agora de montagem de uma aposta. Então essa aqui é a cor da loteria. Tudo bem? Então o resto funciona exatamente igual as outras loterias que a gente já mostrou nos outros vídeos. Mas eu vou fazer uma passagem rápida aqui. Para gerar uma aposta aqui, eu clico em sortear, certo? Vou sorteando quantas vezes eu precisar. Aqui embaixo o painel estatístico vai sendo atualizado. Está vendo que aqui já não tem mais o uso do pipe, porque eu não estou mostrando um resultado. Estou mostrando uma aposta. Daí eu não preciso do pipe para separar nada, né? São os dados estatísticos dessas dezenas aqui, que estão pintadas, tá? Aqui eu limpo. Se eu quiser incluir no meu arquivinho aqui, na minha área de apostas, é só clicar no botão de incluir. Aqui dentro eu tenho outras opções a executar. E aqui, olha, eu incluí duas novidades. Que é incluir dezenas como aleatórias a considerar. Ou seja, eu vou pegar as dezenas que você está marcando aqui. E vou, aqui na aba de parâmetros, eu vou incluir elas aqui. Se elas já fizerem parte daqui, não vai acontecer nada, né? Eu vou executar aqui, não aconteceu nada. Mas se eu limpar aqui, vou clicar, vou definir, e não tenho nada. E aí eu quero dizer que essas dezenas aqui, agora, serão as dezenas que eu vou utilizar para gerar minhas apostas aleatoriamente. Então, agora é só fazer isso aqui. Pum. O sistema vem aqui, né? Já seleciona o negócio para mim. E aí vamos dizer que eu quero pegar a dezena 5 e 7 e colocar como fixas. Então, vou pegar 5 e 7. E aí eu venho aqui embaixo e incluir dezenas como fixas a considerar. Da forma como eu estava anteriormente, você tendo que selecionar aqui na direita, tanto as aleatórias quanto as fixas, você podia confundir e selecionar uma fixa que também se fizesse parte do conjunto de aleatórias. Isso não pode. Então, agora, como a gente automatizou isso aqui, quando você inclui aqui, eu verifico se essas dezenas aqui que você incluiu como fixas existem no conjunto de dezenas aleatórias. E aí eu excluo elas de cima. E vice-versa também. Se você primeiro informar as fixas e depois informar as aleatórias, eu vou fazer uma pesquisa no conjunto de fixas. E se eu encontrar as dezenas lá, também, nas fixas, eu tiro das fixas. Tá bom? Então, ficou bem útil e mais prático para poder utilizar. E aí, só com duas dezenas, eu posso completar a minha aposta. Como é que o sistema vai completar? Ele vai pegar aqui na extrema direita, vai ver que as minhas apostas precisam de seis dezenas cada. E aí ele vem aqui na fonte buscar. Só que para completar apostas, esta operação não pode ter dezenas fixas. Então, se eu executar aqui, eu vou receber uma mensagem do sistema de que na completação de apostas, eu não posso ter dezenas fixas. Então, aí você teria que apagar segurando a tecla CTRL. Aqui nas fixas, você desseleciona as dezenas. E aí eu vou voltar com todas elas aqui e vou completar a minha aposta. Pronto, agora eu tenho seis. Bom, aqui na aba de apostas, o que eu tenho? Eu posso limpar aqui e eu vou gerar. Esse gerar aqui, ele vem aqui e vê a quantidade de apostas que eu quero gerar. Se eu colocar aqui 100 apostas, com seis dezenas cada, usando essas dezenas aqui. E se eu quiser gerar só com as minhas dezenas? Março, simples. Agora você limpa aqui. Vou marcar didaticamente, somente aqui, três colunas. Pronto. E aí eu vou definir essas dezenas aqui para serem utilizadas como aleatórias. Lembra que elas já estavam aqui, né? O que o sistema faz é incluir. Então, eu vou definir. E vou executar. Pronto, o sistema foi lá e escolheu. Poxa, eu queria botar mais essa coluna aqui. Então, eu posso limpar e marcar só essa coluna aqui. E executar. Por isso que é o incluir. Vou incluir. E aí o sistema pegou as que já estavam aqui e incluiu essa daqui também. Então, eu posso dessa forma ir incrementando o meu conjunto aos poucos. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo muito bacana com uma dica pela automania. fazendo uso já dessa nova funcionalidade. Tá bom? Fique atento. Bom, e aí eu defini aqui o conjunto, né? Dezenas aleatórias. E eu quero, para começar a nossa brincadeira também, botar aqui as dezenas 10 e 20 como fixas. Então, eu selecionei elas ali. Venho aqui e inclui dezenas como fixas a considerar. E mando executar. Pronto. Aqui embaixo o sistema já montou minhas fixas. Já tenho minhas dezenas aleatórias. Quero 100 apostas de 100 dezenas. Vamos lá. Gerei. Todas essas apostas aqui, olha, foram geradas conforme eu estabeleci. Tá bom? Olha que bacana, né? E aqui na aba de conferência? Na aba de conferência, eu tenho três modos de conferência. Eu tenho conferir com um concurso qualquer que eu posso selecionar aqui. Por padrão, vem o último selecionado. Eu posso conferir com uma faixa de concurso inicial e final. Por exemplo, eu poderia estar aqui colocando para conferir desde o concurso número 1 até o 2088. Lembrando que é um processo demorado, né? E pode passar a impressão de que o navegador está travado. Mas ele está sendo executado. Tá bom? Então, use com parcimônia. Tá bom? Porque é um processo demorado. Imagina, ele vai fazer. Eu tenho 100 apostas. Ele vai conferir 100 apostas com 2088 concursos, né? Vai dar. É só botar dois zerinhos aqui para você saber a quantidade de interações que o sistema vai ter que fazer. Tá? Mas, para a gente brincar aqui, vamos conferir desde os 2000, por exemplo. Conferência efetuada. Tá? E aqui embaixo, o sistema mostra para você uma tabelinha. Também tem o separador pipe. Quer dizer que antes do pipe, aqui é a faixa 1. Depois do pipe, aqui é a faixa 2. Tá? Então, essa linha todos aqui, ela consolida todas as premiações que ocorreram nessa faixa aqui para baixo. Aqui embaixo, abaixo de todos, eu vou botando por concurso. Concurso 2000, 2001, 2002. Aqui eu tive quatro ternos, um terno, mais dois ternos. E aqui, na verdade, está me dizendo que eu tive um total de 112 ternos na faixa 1. Mais 115 ternos na faixa 2. Quatro quadras na faixa 2. Quatro quadras, perdão, duas quadras na faixa 1. Tá? Aqui na minha lista de premiados, na minha linha de premiados, estarão listadas todas as apostas premiadas. Mostrando o concurso, a faixa, o número da aposta e qual foi a faixa que ela foi premiada. Essa aba de detalhe, ela só será preenchida se isso aqui tiver marcado, essa opção. Por padrão, ela vem desmarcada porque para cada linhazinha, sendo premiada ou não, ela vai lançar aqui. Por exemplo, eu conferi apenas com as dezenas que estavam marcadas aqui no quadro, que por acaso era do concurso 2088. E aqui, ó, ele mostrou um a um, tá vendo? Mesmo sem premio. Segunda faixa, aposta 48. Para cada aposta, ele bota a faixa 1 e a faixa 2. Faixa 1 e a faixa 2. Então, aqui, como foi uma conferência só para 100, como eu tenho duas faixas, eu vou ter 200 lançamentos aqui. Tá bom? Então, é meio pesadinho. Ok, pessoal? Conferir com o último concurso também, né? É a mesma coisa. Cliquei aqui, se tiver detalhado, ele mostra. Se não tiver, como já está preenchido, olha, ele limpou ali, não mostra mais nada, né? É porque ele mostra só se tiver premiado. Como não listou nada, ele não tem premiado. É só eu olhar aqui, ó, no concurso, realmente não tinha nada. Tá bom? Então, aqui, a aba de combinações, aqui a gente já tem umas matrizes pré-carregadas. Essas matrizes não têm custo nenhum para o uso. Então, por exemplo, aqui, ó, 10 dezenas, combina em 6, garante 5, se acertar 5. Se acertar 6, aqui, ó, eu seleciono essa matriz, mando ao sistema abrir a matriz, ele carrega para cá. E aí, como essa matriz combina 10 dezenas, eu tenho que marcar 10 dezenas. Então, vou marcar aqui 1, 12, 13, 14, 45, né? Vou marcando para poder chegar a 10. Pronto. E aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, a posição 1 das dezenas que eu marquei, ele vai botar a dezena 0, 1. Posição 2, ele vai botar a dezena 12. Posição 3, ele vai botar a dezena 23. E assim sucessivamente, gerando as minhas apostas, que estarão aqui na abinha de apostas. É só eu clicar aqui no botão aplicar dezenas. Quando eu faço isso, o sistema pega essas 10 dezenas, aplica nessa matriz de combinações e gera essas minhas apostas aqui. Essa matriz combina 10 dezenas em conjuntos de 6, né? Apostas. E garante 5 acertos se você acertar 6 dezenas entre as 10 que você escolheu. Isso aqui gera 14 apostas, né? Então vamos conferir se isso é verdade. Vou limpar aqui, vou marcar quaisquer 6 dezenas aqui que eu escolhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou marcar essas 6 aqui. E venho aqui na aba de conferência e uso essa daqui. Conferir com as dezenas selecionadas aqui. Pimba. Vamos ver se garantiu mesmo. Olha lá. Uma quina na faixa 2. Tranquilo? Bom, já batemos aqui a aba de conferências, a aba de combinações. Se você tiver pacote de matrizes, né? Aí você pode estar fazendo uso de usar uma matriz externa. Você procura aqui uma matriz de sua preferência, certo? Carrega essa matriz aqui. Abrir. Carregou a matriz. E aí você gera a sua matriz com as suas apostas. seguindo os passos que a gente acabou de passar aqui. Bom, já explicamos aqui a aba de parâmetros. Tudo faltando a parte de filtros, né? Então, para cada filtro, né? Aqui em cima, como funciona a filtragem? Você clicando aqui, a gente mostra para você. E para ter acesso a uma estatística rápida do filtro. Basta clicar o nome do mesmo, né? E um filtro, ele só é considerado válido para aplicar se os campos mínimo e máximo estiverem preenchidos. Se só um dos dois estiver preenchido, não vai funcionar. Peço cuidado para não estabelecer o mínimo maior que o máximo. Porque isso não é tratado, né? A gente entendeu que não há necessidade. Mínimo tem que ser menor que máximo. E o nosso usuário tem disso. E se botar diferente aqui, o filtro vai ser aplicado e muito provavelmente não vai sobrar nada nas suas apostas. Então, vamos pegar um exemplozinho aqui simples. Eu vou pegar aqui e vou gerar mil apostas. Tenho mil apostas aqui geradas aleatoriamente. Só com essas, né? Vou botar aqui todas e vou desmarcar aqui as dezenas fixas. Vou limpar aqui e vou gerar novamente. Pronto. Agora eu tenho mil apostas considerando todas as dezenas. Então, como é que funcionam os filtros? Lembrando que quanto mais filtros você aplicar ao mesmo tempo, mais apostas serão eliminadas. Então, porque uma aposta pode passar por um filtro, ou seja, ela atendeu aquela condição, mas não passou pelo outro, né? E se você usa dez filtros, é muito complicado uma aposta passar pelos dez filtros. Ela vai ser peneirada em algum deles. Então, usem os filtros com parcimônia. Uma dica, se vocês não quiserem apertar demais, sempre optem pela quantidade mínima e máxima que a gente mostra aqui na estatística. Isso significa dizer que você jamais vai apostar com uma aposta que esteja com os dados fora dos dados estatísticos que a gente está te mostrando. Então, ela tem uma tendência quase nula ao ocorrer, tá bom? Então, por exemplo, soma. Você pegar aqui uma aposta que tenha a soma das dezenas menor que 48, é muito pouco provável que aconteça. Se você pegar uma aposta que tenha a soma das dezenas maior que 259, vai ser difícil, tá? Se você usar só a média ou muito próximo da média, a tendência é eliminar bastante, beleza? Então, existem essas particularidades aqui no uso de filtro. Então, vamos pegar aqui, né? Eu estou olhando aqui esse dado estatístico aqui. Vamos dizer que eu queira ser arrojado. Eu vou pegar aqui, vou arredondar esse número para 150 e vou botar a gordura para cima e para baixo. Então, eu vou botar 30 para cima e 30 para baixo. Então, aqui vai ser um mínimo de 120 de soma das dezenas com o máximo de 180. Se eu mandar aplicar esse filtro, filtros aplicados, ó, já caiu de 1.000 para 617. E no sistema aqui embaixo, nada de filtros, ó, ele vai me mostrando a aposta que foi eliminada e qual filtro e por quê. Então, ele está dizendo que foi no filtro de soma porque a soma dessas dezenas aqui dá 102. 102 é menor que 120. Então, ele eliminou, tá bom? E assim sucessivamente para intervalos, pares, ímpares, tá bom? Para o vídeo não ficar longo. Era isso que a gente queria trazer para vocês com a novidade da Dupla Sena. Está lembrando agora que o site está bem completo. Nós já temos aqui a parte de estatísticas básicas. Você clica aqui na aba de estatísticas, estudar dezenas e ele vai mostrar para você, tá bom? Nós temos aqui já, voltando aqui para a aba geral, um menu de loterias, onde você navega para a loteria que você desejar. Se você quiser voltar para a home page, aqui é onde tem os nossos dados de contato e um outro menu principal para acessar a loteria. Você também tem, aqui agora, as telas dos nossos portfólios, onde a gente mostra para vocês os nossos produtos. A gente vende pacotes de matrizes, tá? Aqui, estão aqui os pacotes. Nós temos também todas as combinações possíveis das loterias, caso o usuário queira tê-las para fazer estudos. Temos serviços que a gente executa, por exemplo, clientes que têm dificuldade, não gostam de mexer com sistemas e nos pedem para gerar apostas. A gente cobra aqui o valor, tá? Para gerar apostas. Nós aplicamos filtros também, se a pessoa não sentir muita desenvoltura, né? Para poder mexer, trabalhar com aplicação de filtros. E se o usuário quiser uma matriz em particular, uma só, específica, a gente também pode desenvolver a matriz, tá bom? Tem um custozinho aqui de R$20,00, para a maioria dos casos. Recomendo que façam a leitura dos textos que esclarecem o nosso serviço a ser prestado, tá? Aqui, nós já temos o valor dos nossos planos de assinatura quando entrarem em vigor. Por enquanto, o uso está gratuito, liberado. Tanto que os botões aqui estão desativados para pagamento. Nós temos a sessão de perguntas e respostas, tá? Esclarecem bastante as dúvidas das maiorias dos clientes. Nós temos as nossas formas de contato. E, por último, o histórico de alterações e inclusões, tá? Que nós estamos fazendo no sistema. Beleza? Olha, a dupla cena, eu liberei no dia 2 de junho, mas não tive tempo de gravar o vídeo, tá bom? E no dia 3, nós começamos a colocar aqui a estatística, tá? A dupla cena, eu estou com uma estatística aqui, mas ela está incompleta, porque está faltando a faixa, né? Eu estou liberando, no decorrer dessa semana, uma estatística bem completa, um ciclo de dezenas, enfim, vai ter muita novidade aí durante, né? No decorrer aí do mês de junho, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela paciência de todos. Peço que nos deem uma força aí. Assine o nosso canal. Assim vocês ficam por dentro dos vídeos que a gente vai lançando, com novidades, dicas, tá bom? Compartilhem com seus amigos, né? Vocês viram aí que o uso está gratuito. Ficará gratuito por um bom tempo. Depois será cobrado um valor bem simbólico, né? Que são 25 reais por um ano de uso de um aplicativo, tá bom? Enfim, aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e boa noite a todos.